Olá amigos e amigas, sou eu novamente o Rosemiro e hoje vim aqui contar para você sobre piratas. Espero que curtam e um beijo do Rosemiro. Desde o advento da navegação, as pessoas viajaram pelos mares em busca de novas terras, fortunas e esperança. No entanto, desde então os mares também estiveram repletos de pessoas com o único propósito de saquear e destruir. Essas pessoas são comumente conhecidas como piratas. Os piratas são notórios por não terem piedade e fazer quase qualquer coisa para conseguir uma recompensa. A era principal para a atividade dos piratas foi o período entre o século XVII até o início do século XVIII. Eles só perderam força quando as afossas navais se tornaram muito fortes para serem combatidas. Embora ainda haja vários piratas hoje em dia, as últimas grandes tripulações de piratas morreram há centenas de anos, levando inúmeros mistérios com eles para as profundidades turbulentas dos oceanos. O navio fantasma da Ilha Top saiu. Uma estratégia famosa usada por muitas tripulações de piratas sentadas em torno da Ilha Top saiu nos Estados Unidos da América para esperar por um navio passar no horizonte, perseguir-o e fazer um saque. Este método provou ser extremamente bem-sucedido, já que um grande tráfego de navios passava pela ilha no início do século XVII. O pirata mais infame a usar este método foi a doar-te-as-pauta-natione, conhecido com barba negra, com 1,83 metro conhecido como mestre, tanto de combates físicos quanto psicológicos. As histórias dizem que o barba negra às vezes amarrar pavios ou fósforos de enxofre em sua barba enquanto lutava para elevar seus oponentes e mostrar que não tinha medo. Os dez piratas mais temidos de todos os tempos. Embora exista um boato de um tesouro enterrado na ilha, o mistério mais perturbador é o relato de que o navio do barba negra estranhamente aparece de vez em quando. Alguns dizem que, se você estiver navegando com um radar ao passar pela enxeada da ilha, às vezes pode notar um sinal na tela indicando para dentro da enxeada. Quando a área é digitalizada, não há nada, mas, à medida que você atravessa, o sinal se move lentamente em direção à localização do seu navio, ganhando velocidade rapidamente, assim como o navio do barba negra fazia centenas de anos.